Amigo, a bola, a bola. Pera aí, amigo, eu que pego a bola. Eita, 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 abriu com a minha menina. Amigo, amigo, você está bem? Você está bem? Morreu. Eita, eu vou passar para me mostrar a culpa. Ei, ei. Amigo, 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 você acordou. Eita, eita, você está bem? Foi mal, mas agora eu vou ter que ir para o colégio. Música Vê se aquele menino me atropelou, meu amigo foi lá na rua arranjar dinheiro pra não comprar um remédio pra minha cabeça, tá doendo muito. Eu pedi ajuda pra alguém pra mim ajudar. Quando aquele menino me atropelou, fez até o que eu tava com o meu braço. Olá, boa tarde, o que deseja? Você viu um menino baixinho moreno? Não, eu não. Obrigado. Nossa, o mami não tava sozinha. Tá no verão que tem pão. Amigo, vou demorar um pouco, viu? Eu vou ver remédio, viu? Para você. Oxe, tem um bilhete no cachorro. Espere, senão você vai se perder, amiga. Não vai se perder, amiga. Não tem bilhete. Nossa, tem tantos bilhetes por aqui. Não saia daí. Espere pra não se perder. Tchau. Então, vou ter que sentar ali pra esperar isso. Tchau. Tchau.